Em O Sétimo Guardião, Leon pere Sampaio ao tentar escapar da morte. Próximos capítulos à sua radionovela. Sejam muito bem-vindos e por favor se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei e ative o sininho, assim você recebe notificação de vídeo novo aqui. Obrigada! Não é segredo que Valentina nutre um certo ódio por Leon, afinal o gato já cruzou várias vezes o seu caminho. Não é à toa que a empresária deseja acabar com as sete vidas do gatinho. Valentina tem a chance perfeita quando o Leon aparece diante do seu carro. Ao lado de Sampaio, ela ordena, atropela logo este bicho maldito. O capanga acelera o veículo, mas o gato consegue fugir. Valentina não se conforma e dá novas ordens a Sampaio. Vai ficar olhando? Vai atrás e me busca esse desgraçado. Quero comer ele ao molho pardo hoje mesmo no jantar. O capanga corre atrás de Leon pelas ruas de Serro Azul até que finalmente consegue alcançá-lo. Uma hora eu ia te pegar, safado. Mas Leon não é um gatinho indefeso. O felino coloca as garras de fora e arranha Sampaio no braço. O homem tenta segurar o bichano, mas Leon não deixa barato e o arranha ainda mais. Sem saída, o capanga solta o animal e o vê sumir pelas ruas da cidade. Imagina quando Valentina descobriu o que aconteceu. E para mais detalhes da sua novela favorita, basta clicar num desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela ou nos que foram sugeridos no topo direito desse vídeo. Muito obrigada e até a próxima!